Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos com mais umas diquinhas de etiqueta e hoje a gente vai falar sobre etiqueta à mesa. Então eu vou contar para vocês algumas regrinhas, o que é legal fazer, o que não é legal fazer. Se você curte esse tipo de vídeo já aproveita para maratonar que tem outros aqui no canal e bora começar então o vídeo de hoje. Bom pessoal, a primeira dica é lave as mãos. Por motivos óbvios de higiene, sempre lave as mãos antes de comer. Então se você chegou em algum ambiente, chegou em um restaurante, chegou na casa de alguém, sempre procure um lugar para lavar as mãos antes de comer. Dica número 2, nunca coloque os cotovelos assim em cima da mesa para comer. É bem deselegante, então nunca, isso aqui não, não dá. Sempre os cotovelos para baixo da mesa. Dica número 3, se o guardanapo for de tecido, às vezes alguns restaurantes tem o guardanapo de tecido, você vai pegar e colocar sobre o colo, sobre as pernas. Dica número 4, sempre espere o anfitrião se servir. Então a primeira pessoa que tem que pegar a comida, se servir, é o anfitrião. A menos que ele fale para você fazer isso primeiro, daí você se serve primeiro. Mas caso contrário, sempre espere ele se servir. Dica número 5, nunca exagere no tamanho do prato. Minha mãe, ai gente, eu faço esses vídeos de etiqueta lembrando da minha mãe. Minha mãe sempre falava para mim, coloca no prato que vai comer. E se colocar no prato, come. Porque é deselegante você fazer um pratão e largar tudo depois. Além de deselegante, eu acho muito feio, porque tem tanta gente que passa fome, tem tanta gente que passa necessidade, que eu acho um absurdo desperdiçar comida. Então sempre coloque no seu prato uma quantidade que você sabe que você vai comer. E se você ainda estiver com fome, aí tudo bem, você faz outro prato, repete. Mas nunca faça aquele pratão e larga um monte de comida. Isso é muito deselegante e também é desperdício de comida. Dica número 6, ainda falando sobre a quantidade de comida, preste atenção na quantidade que tem de pessoas e a quantidade que tem de comida. Porque às vezes, se não tem tanta comida e tem várias pessoas para comer, você vai fazer aquele pratão, não vai sobrar para o outro. Então tenha sempre essa noção na hora de se servir, para não faltar comida para ninguém. Dica número 7, nunca, 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 nunca mastigue de boca aberta e nem fazendo barulho. Isso é muito deselegante, gente. E é nojento também, né? Vamos combinar. É muito desagradável quando você está comendo e tem aquela pessoa mastigando de bocona aberta, você vendo a comida. É desagradável, é deselegante. Então nunca. E também quando a pessoa faz muito barulho para comer, sabe? Por exemplo, vai comer uma sopa e faz aquela sugadona. Isso é muito feio. Não faça isso. Mastigue devagar. Às vezes, quando a gente vai comer muito rápido, empolgado, acaba fazendo barulho, mastigando muito rápido. E é desagradável você comer do lado de alguém que está comendo e fazendo muito barulho. Então, cuidado com isso. Outra coisa, dica número 9. Não exagere nas garfadas. Pegue pequenas porções por vez. Não faz aquele garfão enorme que daí você fica mastigando com dificuldade, com a boca até meio aberta. Isso também é bastante deselegante. Dica número 9. Da série das dicas que eu lembro da minha mãe falando. Respeite o espaço do outro. Então, não vai comer assim com o braço muito aberto. Minha mãe falava assim, ó, tem que fechar a asa para comer. É tão chato, né? Principalmente quando você está em um ambiente mais estreito. Aí tem aquela pessoa que come assim, abrindo os braços, incomodando. Então, fica no seu espaço. Vai comer? Fecha os braços, assim. Para você caber em um espaço que não invada o espaço do outro. Dica número 10. É o alimento que vem até a boca e não você que vai até o alimento. Então, você vai pegar o seu garfo e o garfo vem até você. Você não vai fazer assim e comer assim. Então, sempre o alimento vem até a boca. Dica número 12. Não fique passando o braço na frente das pessoas. É muito comum as pessoas colocarem a comida no meio da mesa. E você precisar passar para se servir em algum momento. Nesse momento, você pede licença para as pessoas que estão do lado. E daí você se serve. Mas evita ficar passando, às vezes conversando, passando a mão, passando uma coisa para o outro. Passando a mão na frente das pessoas, sabe? Sempre que precisar passar a mão por algum motivo, peça licença. Para não incomodar a outra pessoa que está comendo. Próxima dica. Gente, palitar o dente não dá. É muito deselegante. Tem gente que fala assim, ah, mas eu coloco a mão na frente. É deselegante do mesmo jeito. Não palite o dente no meio da mesa. Se tem algo preso no seu dente, vá até o toalete. Tem muitos lugares, muitos restaurantes tem até fio dental. Então, não resolva esse problema na mesa. Vá até o toalete, resolva isso lá. Tira o que está te incomodando lá. Tem muitos restaurantes que até tem fio dental, mas se não tiver, leva o seu palito e resolve no toalete. Porque é muito, muito deselegante também fazer isso à mesa. Próxima dica. Espera todo mundo terminar de comer para você se levantar da mesa. É uma atitude bem deselegante. Se ainda tem gente comendo, as pessoas irem levantando, saindo. Ah, é bem feio. Então, se ainda tem gente comendo, você espera na mesa até todos terminarem e todos levantarem. Próxima dica. Nunca grite para chamar o garçom. Você pode chamar de uma forma mais educada e mais comedida, mas nunca gritando. E também nunca esqueça do por favor e do obrigada. Quando você for pedir algo para o garçom, sempre peça por favor. Ah, eu gostaria da conta. Por favor. Nunca, ah, traz a conta aí. Nunca fale, ah, eu quero uma Coca-Cola. Fala, ah, eu gostaria, por favor, de uma Coca-Cola. Não custa e é muito mais elegante. E quando ele trouxer o que você pediu, sempre muito obrigada. Nunca esqueça de agradecer. É o mínimo. E realmente, a gente tem que tratar essas outras pessoas com educação da forma que a gente gostaria de ser tratado. A última dica. Depois que você comer, você tinha colocado o guardanapo no colo. Quando você terminar de comer e for se levantar, você vai deixar o guardanapo ao lado do prato. E assim, gente, não é para jogar o guardanapo do lado do prato. Você deixa lá arrumado do lado do prato. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou. Quero muito saber. E se você curte esse estilo de dica, já aproveita para maratonar que tem outros vídeos com dicas de etiqueta aqui no canal. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, no TikTok, corre lá para me seguir. Que tem muitas dicas legais por lá também, de moda, de beleza. Tem conteúdo diário. Então já corre lá para dar uma olhada. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Compartilha com os amigos. Isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Então eu conto com você e te espero no próximo vídeo.